Fala galera, aqui quem fala é o Igor do Cartier, etc. E vamos para mais um vídeo aí de abertura de caixa. Hoje nós vamos abrir aí, ó, duas Panini Contenders Basketball do ano de 21 e 22. Essa aqui é uma Blaster Box, ela pode vir um autógrafo ou uma memorabilha. É, como sempre, a memorabilha tem a maior chance, né? Não tem jeito, autógrafo é bem mais raro de vir. Aqui são 5 packs e 8 cards por pack, né? São 40 cartas. Nós vamos abrir duas, vão ser 80 cartas, né? Vamos ver aí se a gente dá sorte. Aqui tem um Retail Exclusive, um Hook Season Ticket. Tem um ultra raro aqui, Hook Season Ticket Stubestickers. Aqui você consegue ver algumas informações. Então vamos lá para a abertura. Antes disso, solta aquela vinheta aí. Então é isso, galera. Vou pegar a primeira caixa aqui. Deixar essa mais de canto. Vamos que vamos. 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 Vamos pegar os packs aqui. Vamos ver se a gente dá sorte, hein? Vamos lá. Michael Porter Jr., Denver Nuggets. Nabele Ball, Charlotte Hornets. James Harden, Brooklyn Nets. Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers. Harrison Barnes, Sacramento Kings. Lones O'Ball, Chicago Bulls. E uma Game Ticket aí do Brandon Ringer. É uma bronze aí, ó. Deixa eu ver. Acredito que não seja numerada. Bem bonita a bronze. Deixa eu ver aqui no canto. E uma International Ticket, Jamal Murray. DeAngelo Russo, Minnesota Timberwolves. Aí, Luca Dontich, Dalla Mavericks. Joga muito. Julius Randles, New York Knicks. Paul George, Los Angeles Clippers. DeJonta Morris, St. Anthony Spurs. Terrence Ross, Orlando Magic. Anthony Edwards. Minnesota Timberwolves. E uma draft class, Jalen Johnson, Atlanta Hawks. Aí, Hulk Card. Vamos lá. Vamos lá. De'Aaron Fox, Stracamento Kings. Markelly Fields, Orlando Magic. Carrier, Brooklyn Nets. E uma International Ticket, Clint Capelar. Só lembrando vocês, galera, que isso aqui é da temporada 21-22. Então, provavelmente já tem alguns jogadores aí que já mudaram de time, né? Pascal Siakam, Toronto Raptors. Jeremy Grant, Detroit Pistons. Zach Lavin, Chicago Bulls. Trey Young, Atlanta Hawks. LeBron James aí, o Papai LeBron. Los Angeles Lakers. Clay Thompson, Golden State Warriors. E... Uma memorabilia aí, ó. Do Jonathan Kuminga, cara. Bem legal. Um jogador bem forte aí. Tem tudo pra dar certo aí. A Hulk Card, Hulk Ticket, né? A memorabilia. Mas, é... Felizmente, não é associado a nenhum jogo, game ou evento aí que o jogador possa ter participado, né? Vou deixar aqui pra botar o sleeve. E, por último, aí uma Game Night Ticket aí, Dawn of a Mission. Deixa eu só botar o sleeve nela aqui, pra deixar separadinho. É um pouco mais de grossa, né? Então, fica bem justo no sleeve. Vamos aqui pro último pack dessa caixa. É, um Ben Simmons, Philadelphia Seven Seekers. Um Indiana Pacers... Um TJ Warren, Indiana Pacers. Aaron Gordon, Denver Nuggets. Gordon Hayward. Charlotte Hornets. Um Diannis Antetokounmpo. Milwaukee Bucks. James Wiseman. Golden State Warriors. E um Zion Willison. Red Foyle, ó. Caraca, bem legal essa carta, hein? Tá vendo? Com o nome vermelho aqui embaixo. Vou deixar aqui pra postar o sleeve também. E um Draft Clash, Joshua Primo, San Antonio Spurs. Deixa eu botar o sleeve aqui. Zion Willison Red Foyle. Vamos agora aí pra nossa segunda caixa. Lembrando, galera, não esquece aí de deixar o like. Comenta aí o que você tá achando. Compartilha. E o mais importante aí, se inscreve no canal, valeu? Vamos aqui pra segunda caixa. Vamos lá, vamos ver se a gente dá mais sorte nessa caixa aí. Um James Wiseman. Golden State Warriors. Tobias Harris. Philadelphia Seven Seekers. Um Brandon Ingram. New Orleans Pelicans. Aí, Jamoran. Memphis Gilles. Rudy Gobert. Ilta Jazz. DeAndre Ayton. Phoenix Suns. E outra Red Foyle aí, ó. Seth Curry. Philadelphia Seven Seekers aí, ó. Irmão do Steph Curry. E um Game Night Ticket do Devin Booker. Muito forte aí as duas. Vou... Vou deslivar as duas ainda. Vamos aí pro segundo pack. Deu um spoiler aí do que vem por trás, mas não tem problema não. Eric Bledsoe. Eric Bledsoe. Los Angeles Clippers. Derek White. San Antonio Spurs. Seth Curry. Seth Curry. Philadelphia Seven Seekers. Carl Anthony Taos. Minnesota T-Bowlves. Anthony Davis. Los Angeles Lakers. Dame Time. Dame Lillian. E aí, ó. Portland Trail Blazers. E um Harrison Barnes. Aí, bronze foil aí, ó. Sacramento Kings. E um Dirk Novitz International Ticket. Muito forte essa daqui também. Vai pro deslivre. Essa merece. E essa bronze aqui também. Vai pro mais um pack. Colin Sexton. Cleveland Cavaliers. Jason Tatum. Boston Celtics. Damanta Sabones. Indiana Pacers. John Wall. Houston Rockets. Um Kevin Durant. Do Brooklyn Nets. Donovan Mitchell. Utah Jazz. Sajik Bey. Detroit Pistons. E um Keon Johnson aí, ó. Draft Class. Hook Card. Vamos pro penúltimo pack agora. Um Demar DeRozan. Chicago Bulls. John Collies. Atlanta Rock. Bradley Bill. Washington Wizards. Tim Hardaway Jr. Dallas Mavericks. Che Gills Alexander. Oklahoma City Thunder. Banda DeBuy. Miami Heat. Kel Don Johnson. Son Antônio Spurs. E um International Ticket. Do Rudy Gobert. E vamos agora pro último pack. Tá bem grusso, hein. Parece que vai ser uma memorabilha mesmo. Dá sorte de ser algum jogador aí forte. Stephen Curry. Golden State Warriors. Nicholas Jokic. Denver Nuggets. Terry Rosia. Charlotte Hornets. Chris Middleton. Milwaukee Bucks. Draymond Green. Golden State Warriors. Deixa eu ver se é a próxima. Já é a próxima. Vou tirar aqui de trás. Um Kevin Porter Jr. Game Night Ticket aí do... Houston Rockets. E agora vamos ver a memorabilha. Sempre vem pela parte de trás. E um Brandon Boston Jr. Olha um Hulk Ticket aí, ó. Do Brandon Boston Jr. Do Los Angeles Clippers. Clippers, né. Hulk Card aí. Esse aqui é azul. Diferente do outro, né. Que veio branco. Mas bem legal também. Deixa eu passar os livros aqui nele. Para a gente ir para o Recap aí. Vou botar esse aqui para o último. Então vamos lá, galera. Vamos ver o que veio, ó. Veio um J.L. Jones aí, ó. Draft Class. Hulk Card. Do Atlanta Rocks. Veio um Brandon Ring aí, ó. Bronze Foil. Do New Orleans Pelicans. Um Harrison Barnes aí, do Sacramento Kings. Bronze Foil também. Um International Ticket. Do Dix Novitsk. Um Seth Curry. Red Foil. Um Game Night Ticket. Do Devin Booker. Um Zion Willison. Red Foil aí, muito forte. E um Brandon Boston Jr. Uma memorabilha aí, ó. Do Los Angeles Keepers. Hulk Card. E por último, um Jonathan Comigo aí. Hulk Ticket também. Memorabilha. Hulk Card do Golden State Warriors. Então é um jogador de bastante futuro aí. Torcer para ele dar certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí. Curte aí o vídeo. E mais importante, se inscreve no canal. Valeu, galera. Um abraço.